A equipe de reportagem veio mais uma vez até o povoado Trindade, zona rural da cidade de Pedreiras, saber como anda a obra de reforma e ampliação da unidade de ensino Antão Gomes de Menezes. Para falar a respeito, eu estou aqui com o secretário de Educação e a diretora da escola. David, a obra aqui já está bastante avançada, não é isso? Bastante avançada nos últimos dias, nos últimos retoques, para entregar mais esse palácio para a educação de Pedreiras. Uma escola que contou com ampliação, era uma escola de duas salas. Agora nós teremos quatro salas de aulas, salas essas climatizadas, que vão oferecer aos nossos estudantes todo o conforto para que a gente possa ter o melhor ensino e aprendizagem. Essa foi a 15ª anunciada, não é isso? 15ª escola que já vai ser entregue. Lembrando também que teremos uma sala só para educação especial, uma sala montada e equipada para tratar dos nossos alunos que têm essas especialidades, porque um lema desse governo, um lema desta Secretaria de Educação, é atender a todos, é não deixar ninguém para trás. Vale ressaltar que aqui é um prédio bastante antigo, e há muito tempo não passava por uma reforma dessa. Um prédio da década de 90, que nunca teve uma reforma como essa. Era uma escola somente de duas salas. E hoje, como vocês podem ver, está ganhando todo o piso novo, toda a escola está sendo forrada, climatizada, janelas que a gente não tinha. Então, é uma preocupação, é um olhar diferente também. Os nossos banheiros estão sendo adaptados para as crianças, masculino e feminino. Tudo, todo esse conjunto, com mais um planejamento, com mais uma parte pedagógica séria, é que está dando os resultados que nós estamos colhendo hoje e que vamos colher mais para o futuro. É a sexta escola somente aqui nesse trajeto, recebendo essas melhorias, é isso mesmo? Todas as nossas escolas estão recebendo melhorias. Nós estamos com um projeto também, um programa para climatizar todas as escolas. Toda a nossa zona rural de Pedreiros vai ser climatizada, já está em andamento essas obras, estão ganhando essas salas de janelas, estão tendo salas divididas, estão sendo forradas, para receber a climatização que a gente sabe que estudar no calor. E esses próximos meses prometem muito calor e nossas crianças não merecem isso. Portanto, estamos trabalhando para resolver esse problema também. Quem também está bastante feliz com esse benefício, chegando aqui até a unidade de ensino Antão Gomes de Menezes, é a diretora, como é seu nome? Gislane. Gislane, quais os benefícios irão trazer aqui, tanto para vocês, professores, mestres, quanto para os alunos? São inúmeros os benefícios, tanto na parte estrutural, pedagógica, no processo de ensino, aprendizagem das nossas crianças, porque assim, a gente tem excelentes profissionais, os pais são bem participativos na nossa comunidade, e essa melhoria vem agregar valor para a gente, enquanto profissionais, porque vai trazer conforto, segurança e dignidade para as nossas crianças. É a Secretaria de Educação, tratando com equidade a nossa educação, com um olhar sensível, atento a tudo e a todos.